Oi pessoal, eu sou Cecília Lemes, dubladora de várias personagens que eu tenho certeza que vocês conhecem. Claro que conhecem, Cecília! Sim, pois é, pois é, pois é! Ah, essa chiquinha! Bom, como eu tava falando, eu dublo várias personagens de filmes, séries, documentários, animes. Naruto, vamos voltar para a aldeia da Folha, porque a Cecília não vai parar de falar. Tá certo, Tsunade, tá certo, eu vou falar rapidinho. Bom, nos dias 5 e 6 de novembro, na cidade de Osasco, acontecerá o Fênix Tococom. Eu estarei lá no dia 5. Será um evento gratuito, que tem o objetivo de arrecadar alimentos para instituições. Então, você vai estar se divertindo e ajudando a quem precisa. Muito bom, né? Não se esqueçam, Fênix Tococom. Eu espero vocês lá!